Essa semana tivemos várias estreias na programação da PUC TV Minas. Confira comigo os destaques. O quarta capa aborda literatura esportiva. Jornalistas que também são escritores comentam suas obras e um pouco do cenário desse gênero literário. O repórter PUC fala sobre os empregos no Brasil. Júlio César Puyatti explica as diferenças entre os empregos formais e informais. E seguimos em frente. Mas e quando o desemprego bate na porta? E depois de um tempo em recesso, o quadro por trás das câmeras volta para a nossa página do Facebook. O episódio desta semana é sobre externas, então corre lá para conferir o que é. Para assistir todos os nossos programas na íntegra, basta acessar nossa página no YouTube. Eu vejo vocês semana que vem com mais destaques. Tchau!